Por todo o Brasil, existem lendas de criaturas gigantescas, conhecidas genericamente pelo nome de Gorjala. No meu texto, onde eu falei sobre ele, deixei claro que hoje em dia, só existe um monstro no norte do Brasil que recebe esse nome, sendo que os outros, que normalmente se encaixam nessa classe de seres gigantes, escaparam da genericidade e receberam nomes específicos, ou até mesmo, nomes próprios. Próximo à fronteira dos estados do Ceará e Rio Grande do Norte, existe uma região conhecida como Chapada do Apodi, onde acredita-se, será morada, de uma criatura gigantesca, com formato humano, longos cabelos despenteados, pelos compridos e duros por todo o corpo, dando a impressão, de serem espinhos, como os de um porco espinho, duas presas na boca, pés parecidos com os de um elefante, e apenas um grande olho, no meio da testa. Esse gigante horrendo, está em um perpétuo estado de fome, e por isso, que quando a noite toma conta da terra, ele sai do seu território, e invade as cidades, em busca de saciá-la. Sua presa favorita, são os seres humanos, tendo como preferência, as crianças, pois para o seu paladar monstruoso, a carne delas, é mais macia, e saborosa. Durante as noites, ele trota pelas ruas, e os cães, latem desesperados quando vêm. Em meio a essas correrias, quando ouve alguém conversando no interior de uma casa, vai até ela, e coloca seu enorme olho, na fechadura. Vendo que lá dentro, existe uma, ou mais pessoas, a criatura começa a cantar, assoviar, ou fazer outros barulhos, que culminam nele, ou atraindo elas para fora, ou invadindo a residência, para capturá-las, e desaparecerem em meio a escuridão. No interior do Ceará, esse monstro que rapta, e devora pessoas, no meio da noite, é conhecido pelo nome, de Labatute, um nome baseado, no general francês, Pierre, ou Pedro, Labatute. O general Labatute, atuou sob o comando de Napoleão Bonaparte, até ir para a América, atuando em vários países, e chegando no Brasil, em 1819, sendo que em 1822, passou a integrar o exército brasileiro, a pedido, de Dom Pedro I, e o ministro do reino, e dos negócios estrangeiros, José Bonifácio, de Andrada e Silva. Entre várias missões, ele organizou o chamado, Exército Pacificador, onde participou das Guerras da Independência, na Bahia. Em missões realizadas no Ceará, ele também fez a função, de suposto pacificador, mas ficou com a fama, de maltratar seus soldados, e ser um homem, extremamente violento. Os contemporâneos do general, falavam que ele tinha características físicas exageradas, era muito alto, tinha pés enormes, e uma voz ressoante, o que podem ter sido características, que o ligaram, ao monstro antropófago. Detalhe, é que essa criatura, só recebe esse nome, nessa região, onde também é considerada, mais violenta, do que a mula sem cabeça, mais ardilosa que a caipora, e mais aterrorizante, que o próprio lobisomem. Legenda Adriana Zanotto